Perguntas do consulente Antônio do bairro Estuário, aqui em Santos. Ontem, ao término do programa, o pastor já adiantou aqui a primeira pergunta que o Antônio tinha feito com relação aos termos que nós usamos em orações. Deus de Abraão, Isaac, Jacó e também se podemos nos referir ao Senhor Jesus dizendo Jesus, filho de Davi, como fez aquele cego Bartimeu ali na estrada de Jericó quando o Senhor Jesus ia passando. Então, o Antônio pergunta ao pastor se nós hoje aqui em 2015 a igreja do Senhor deve orar dessa maneira, pastor. Não deve orar dessa maneira. Por que não deve? Porque Jesus ensinou diferente. Capítulo 16 do Evangelho segundo João Nós lemos Jesus ensinando o seguinte Então, diz o texto Pedir-lhes alguma coisa em meu nome Logo, se nós somos orientados biblicamente no Novo Testamento para fazermos pedidos em nome de Jesus não vamos usar uma terminologia que não é apoiada no Novo Testamento Aí está uma orientação da Bíblia tão clara que eu só posso admitir que a falta de uma leitura atenta possa levar pessoas ainda a estarem orando na forma dos antigos patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó Eles tinham a forma de adoração Os contemporâneos deles em nome do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc. Mas não é isso Agora escute mais ainda no capítulo 16 em continuação Até agora nada pediste em meu nome Soleno no versículo 24 do capítulo 16 Pedir e recebereis para que o vosso gozo se cumpra De novo nós vemos a Jesus dizendo Até agora nada pediste Infelizmente nós podemos repetir que em nossos dias também há pessoas que são cristãos mas não oram em nome de Jesus estão usando até nome de santos como intercessores Ao passo que Jesus recomenda que ore no seu nome Por quê? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra Então Jesus é absoluto Tudo foi dado em nome de Jesus E mais Quem realiza, quem atende o nosso pedido é justamente Jesus Ele prepara Ele prepara, quer dizer Recebemos a resposta e oração Quando dirigida ao Pai Em nome de Jesus Nada pediste em meu nome Pedir e recebereis Recebereis em nome de Jesus Naquele dia pedireis em meu nome E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai Pois o mesmo Pai vos ama Visto que vós me amastes E crestes que saí de Deus Então esta aqui é a resposta para o nosso consulente Com muita boa vontade Talvez o consulente queira Repetir alguma situação do Antigo Testamento Mas você tem aqui a Bíblia Sagrada Que orienta você Agir em nome do Senhor Jesus Cristo Na sua oração A próxima pergunta Também do consulente Antônio É sobre o texto, pastor De Mateus Capítulo 8 Do verso 10 Ao verso 12 Esse texto aqui É aquele bastante conhecido Sobre o centurião Em Cafarnaum Que foi procurar o Senhor Jesus E o Senhor Jesus Se surpreendeu ali com a sua fé Então o irmão Antônio Aqui o consulente Pede que o pastor explique O que o Senhor Jesus Fez aqui a partir do verso 10 Ao verso 12 Do capítulo 8 Que eu vou estar lendo E maravilhou-se Jesus Ouvindo isso E disse aos que o seguiam Em verdade vos digo Que nem mesmo em Israel Encontrei tanta fé Mas eu vos digo Que muitos virão do Oriente E do Ocidente E assentar-se-ão A mesa com Abraão E Isaac E Jacó No reino dos céus E os filhos do reino Serão lançados Nas trevas exteriores Ali haverá pranto E ranger De dentes Nós queremos dizer Em resposta Ao nosso consulente Na verdade É uma nobreza Do De Jesus Falar assim Com a nação De Israel Ou pessoas Estavam convivendo Com ele Mas É preciso Ter noção De que Nós também Estamos vivendo Paralelamente Em situações Iguais Por exemplo O apóstolo Paulo Na sua carta A Timóteo No capítulo Primeiro Capítulo 4 Versículo 1 Ele fala Da apostasia De pessoas Que já são Membros de igreja Até de obreiros O Espírito Santo Avisa Ou previne Que nos últimos Tempos Apostatarão Alguns Da fé Dando ouvidos A espíritos Enganadores E a doutrina De demônios Por que Acontece isso? Diz o apóstolo Explicando Tendo a consciência Cauterizada A pessoa Repete Certos Certas Ocupações Certas Diversões Que estão Contrárias Aos princípios Bíblicos E aí Então A sua mente Vai se acumulando De assentamento Como se nada Ocorresse De anormal E se todo mundo Faz Pergunta A pessoa A si mesma Por que não Fazer também? Agora Falta Orientação Exortação Da Bíblia Nesse particular Para que nós Para que ninguém Caia Nesse Nesse Laço Sim Segundo Timóteo Capítulo 3 O apóstolo Repete Sabe Porém Isto Que nos Últimos Dias Sobrevirão Tempos Trabalhosos Porque Porque haverá Homens Amantes De si Mesmos Avarentos Presunçosos Soberbos Blasfemos Desobedientes A paz E mães Ingratos Profanos Sem Sem Afeto Natural Irreconciliáveis Caluniadores Incontinentes Cruéis Sem Amor Para Consumos Traidores Obstinados Orgulhosos Mais Amigos Dos Prazeres Do Que Amigos De Deus Tendo Aparência Da Piedade Mas Negando A eficácia Dela Não São Pessoas Estranhas São Pessoas Que Têm Relacionamento Com Evangelho Destes Afasta-te Porque As más Conversações Corrompem Os bons Costumes Então Quando Jesus Elogia Outros E deixa Os Da própria Nação Do próprio Convívio Com ele Fora É porque Está havendo Uma atitude De Afastamento De indiferença Enquanto Deviam Pela presença De Jesus Serem mais Ativos Mais ligados A As coisas As coisas Concernentes A Deus Muito bem A terceira Pergunta Então Do nosso Consulente Antônio Ele Quer saber Sobre as Línguas Estranhas Que as Pessoas Falam Quando são Batizadas Com o Espírito Santo Pastor Falar em Outras Línguas É falar Em outros Idiomas Antes De Responder A pergunta Vamos Primeiro Colocar Por que Razão Jesus Prometeu A vinda Do Espírito Santo Mormente Para a sua Igreja Como está Sendo feita A pergunta E também O apóstolo Paulo escreveu A igreja De Coríntio Nós Vemos aqui No capítulo Primeiro Quando Jesus Disse Depois de Ressuscitar Lucas Capítulo 23 53 Não Vos Ausenteis De Jerusalém Até que Do alto Sejais Revestido De poder Então Havia Necessidade De que Os apóstolos Antes de Atender A recomendação De Jesus Ide por Todo mundo Pregar Evangelho A toda Criatura Quem Crer E for Batizado Será Salvo Mas Será Condenado Antes De Obedecer A Sa Ordem Jesus Mandou Que Eles Esperassem Jerusalém Esperassem O que? O cumprimento Da promessa Dele Que Mandaria O Espírito Santo E Nós Lemos Então Uma Das Finalidades Precitas O Espírito Santo Está Apontada No Versículo 7 Do Capítulo Primeiro De Atos Dos Apóstolos Não Vos Pertence Saber Os Tempos As Estações Que O Pai Estabeleceu Pelo Seu Próprio Poder Versículo 8 Mas Recebereis O A Virtude O Poder Do Espírito Santo Que Há de vir Sobre Vós Ser Mieis Testemunhas Tanto Judé Samaria Até Os Confins Da Terra Essa É A Razão Principal Que Jesus Mencionou Os apóstolos Recebereis Poder Autoridade Para agir Em nome De Jesus E Aí Passa A Falar De Jesus Com Intrepidez Mas Infelizmente Não é Isso Que Nós Vemos Há Uma Certa Acomodação E O Derramamento Do Espírito Santo Então Se Deu No Dia De Pentecoste Segundo A Palavra De Jesus Cumprindo Seu Dia De Pentecoste Estavam Todos Reunidos No Mesmo Lugar De Repente Veio Mente Impetuoso E Foram Vistas Por Ele Línguas Repartidas Como Que De Fogo As Quais Pousaram Sobre Cada Um Deles E Todos Foram Cheios Do Espírito Santo E Começaram A Falar Noutras Línguas Com Falasse Então O Milagre Da Descida Do Espírito Santo Falar Segundo O Espírito Santo Desconcedia Que Falasse Concluindo Paulo Escreve A Ordem De Uma Igreja Concernente A Ação Do Espírito Santo No Meio Dos Cristãos Capítulo 14 Versículo 2 Em Diante Ele Fala O Seguinte O Que Fala Língua Estranha Fala Fala Não Fala Aos Homens Senão A Deus Porque Ninguém O Entende E Em Espírito Fala De Mistérios Logo A Pergunta Falar Falar Em Outros Idiomas Vamos Dizer Que Não Pode Pode Haver Exceções Como Aconte No Próprio Dia De Pentecostes Os Que Estavam No Cenáculo Falavam E Os Outros Ouviam A Mensagem De Deus No Próprio Idioma Deles Foi Uma Situação Fenomenal Mas Não Quer Dizer Que Isto É Constante Porque A Finalidade Da Vinda Do Espírito Santo Não É Isso Não É Essa Então Por Isso Que Nós Citamos O Texto Em Que A Pessoa Revestida Do Espírito Santo Se Acha Com A Autoridade Do Espírito Santo Em Sua Vida Para Falar Para Os Outros A Respeito De Jesus E O Apóstolo Paulo No Versículo 5 Já Ele diz Diferente Mas O Que Profetiza Fala Os Homens Validificação Exortação Consolação Isto É Quando Há Interpretação Das Línguas Numa Igreja Paralelamente As línguas Estranhas Há A Interpretação Que serve De Edificação Para Igreja Então E Eu Quero Que Todos Vós Faleis Línguas Estranhas Mas Muito Mais Que Profetizeis Porque O que Profetiza É Maior Do que O que Fala Línguas Estranhas A Não Ser Que Também Interprete Para Que A Igreja Receba Edificação E Agora Irmão Se Eu For Ter Convosco Falando Línguas Estranhas Que Vós Aproveitaria Se Vós Não Falasse Por Meio De Revelação Ou Da Ciência Ou Da Profecia Ou Da Doutrina Quer dizer Então Há Aí Uma Necessidade De Uma Pessoa Que Pode Falar Mas Interpretar Que Possa Trazer Conforto A Igreja Não Aldivelmente Toda Igreja Num Só Lugar Todos Estarem Falando Línguas A Todo Ao Mesmo Tempo Paulo Faz Uma Admissão Que Até A Gente Sacanha De Dizer Se Entrar Alguém Na Igreja E Todos Estiverem Falando Um Só Tempo Línguas Estranhas O Que Ele Vai Dizer O Que Ele Vai Pensar Ele Vai Dizer Todos Estão Fora De Juízo Então Quando Um Abrir a sua Boca Para Falar Línguas O Que Está Do Seu Lado Pare Como Diz o apóstolo Paulo Eu Quero Falar Cinco Palavras Inteligíveis Na Minha Própria Língua Do Que Dez Mil Em Língua Estranha Que Ninguém Entende Então É Preciso Ordem Nesse Particular E Infelizmente Parece Que Certos Líder Se Esqueceram Disso Talvez Até Ignore O Capítulo 14 De Primeiras Corintes Não Sei Se Leram Ou Esqueceram Mas O Fato É Que As Ordens Estranhas Alguém É Profeta Espiritual Reconheça Que As Coisas Que Eu Escrevo São Mandamentos Do Senhor Então Ele De Autoridade Apostólica Para Escrever E Escreveu Corretamente Treze Livros Da Bíblia Sagrada A Próxima Pergunta A Consulente É Lá Da Área Continental Ela Diz Aqui Que Tem Uma Sobrinha Muito Querida Que Vai A Igreja E Essa Sobrinha É Uma Jovem Dedicada Ela Foi Convidada Para Participar Do Grupo De Louvor Lá Da Igreja Só Que Um Tempo Depois A Líder Do Grupo Acabou Tirando A Jovem Sob A Seguinte Alegação Ela Tem Um Coração Duro A Consulente Diz Aqui Que A Sua Filha Fez O Aniversário E Fez Aniversário Para Tentar Minimizar Essa Situação Essa Impressão Que Ficou Sobre Essa Jovem Convidou Então Os Irmãos Lá Integrantes Do Grupo De Louvor Alguns Foram E Outros Não Foram Não Vieram Aqui Porque A Jovem Aí A Sua Sobrinha Ela Tem Um Coração Muito Duro Então Ficou Aquela Impressão Sobre Os Demais Integrantes Do Conjunto Não Não Foi Só A Líder Ter Tirado Agora Os Demais Membros Do Conjunto Já Estão Também Taxando A moça De Coração Duro Pergunta Aqui A consulente Ao senhor Eles Agiram Corretamente O que Posso Dizer Para Essa Moça A sua Sobrinha Pois Depois Disso Pastor Ela Desanimou Chora Bastante E Não Quer Mais Ir A Igreja Dois Erros Colossais Praticados Por Essa Pessoa NQI Nessa Colocação Para Com Essa Pessoa Que Estava Chegando Por Que Segundo A Bíblia Para mim Só Tem Uma Pessoa Que Conhece Meu Coração De Antemão Só Tem Uma Pessoa Que Conhece De Antemão O Nosso Coração Ora Chegar Para Uma Pessoa E Dizer Você Tem Coração Duro É Um Julgamento Precipitado Baseado Em Impressões Humanas E Eu Leio No Livro De Jeremias Capítulo 16 Versículo 9 Em Diante Enganoso É O Coração Mais Do Que Todas As Coisas De Perverso Quem O Conhecerá Eu Os Senhores Quadrinho O Coração Eu Provo Os Rins E Isto Para Dar A Cada Um Segundo Os Seus Caminhos E Segundo O fruto De Suas Ações Como Como Posso Me Dirigir A Uma Pessoa Membro Da Igreja Da Qual Sou Pastor Você Tem Um Coração Duro Não Tem Competência A luz Da Bíblia Sagrada Além Disso Há Um Dever De Todo Cristão Qual É o Dever Estou Notando Que Aquele Irmão Está Procedendo Meio Fora Do Princípio Bíblico O que é que eu vou fazer? Vou contar para todo mundo Errado Capítulo 6 De Gatas Irmão Se algum Homem Chegar A ser Surpreendido Nalguma Ofensa Vós Que sois Espirituais Encaminhai o tal Com espírito De mansidão Olhando Por ti mesmo Para que não Sejas Também Tentado Ora Que conselho Diferente Não é para sair Apregoando Olha Aquela moça Dura de coração Dura de coração Eu não quero mais ela aqui Oh meu Deus do céu Levai as cargas Um dos outros E assim Cumprireis A lei de Cristo Porque se alguém Cuida ser Alguma coisa Não sendo nada Engana-se a si mesmo É um esclarecimento Que Paulo está dando Para nós agirmos De modo diferente Para termos cuidado Que essa jovem Não pode sair da igreja Por um descuido Por uma falta De atenção De atendimento A própria Bíblia Sagrada É preciso que elementos Da igreja Que fizeram isso Vão a casa Da moça Chame de volta Pedir desculpas Porque não agiram Com conformidade No princípio bíblico Muito bem Então está aí A resposta Do pastor A nossa A nossa consulente É um caso triste Realmente A jovem agora Está desanimada É a forma de agir Que foi totalmente errada E além de Taxá-la com coração duro Ainda fez com que Outros pensassem A mesma coisa Isso que é pior Você faz um juízo temerário E depois você faz Com que outros Acabem pensando Da mesma maneira Que você Aí fica todo mundo Taxando a jovem Agora de coração duro